Quando os primeiros homens percaram, instituído da gloria ficou, mas o Senhor Deus Jeová mostrou o quanto nos amou. Vendo Ele o pecado na terra, Ele ficou, foi reocultado. E deu o Seu Filho Jesus para morrer crucificado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Foi Jesus que morreu na luz, todo o Seu Pai Ele derramou. Muito Ele sofreu, para salvar o nosso pecador. Não confesso ao homem da terra, porque sei que isso é errado. O homem é pecador, Ele precisa ser perdoado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado. Tá tudo certo, tá confirmado, é só Jesus que perdoa o pecado.